Você sabia que o HCO é um hospital de olhos completo e conta com uma das maiores e mais modernas estruturas do interior do Brasil? Fundado em 1989, o HCO dispõe de mais de 2.700 metros quadrados de muito conforto, inovação e alta tecnologia. Para nós, cada detalhe é importante para que você e sua família possam desfrutar da melhor experiência com eficiência, respeito e muito calor humano. Por aqui, os investimentos nunca param. Por isso, oferecemos oftalmologia avançada com os melhores equipamentos do mundo para exames e cirurgias da visão. Também contamos com centro cirúrgico próprio, além de profissionais altamente qualificados e experientes. E para reafirmar nosso compromisso com a sua segurança, o HCO recebeu a Acreditação ONA, Uma certificação importantíssima que veio para coroar todo o nosso esforço em busca de excelência e cuidados com nossos pacientes. HCO. Oftalmologia de ponta para todos.